Salve rapaziada, eu vim aqui conversar com vocês sobre a situação do sausage man É um jogo muito divertido, que eu me diverti bastante jogando, mas eu não vou continuar Eu não vou continuar gravando porque não vale a pena, as visualizações são muito baixas E não tem como ser alta, porque não tem ninguém jogando O volume de pessoas jogando é muito pequeno, a comunidade é muito pequena, muito pequena Porque é um jogo underground, a gente não tem jogo nenhum sendo lançado E isso é muito triste, além de a gente não ter jogo nenhum sendo lançado O jogo ele tá... É muito rumor, é muita mentira, é muita historinha O jogo não vai lançar dia 26 galera, o jogo não tem data para lançamento Não tem previsão nenhuma O jogo ele não tem previsão nenhuma para lançamento Então, eu não vou me... Isso aqui cara, olha só, isso aqui requer energia, tempo, esforço E tá sendo cansativo Tá sendo cansativo, tá sendo frustrante Porque você coloca a sua energia na gravação Você coloca o seu tempo, você se dedica E você não tem nenhum retorno Nenhum Nenhum Seja de público, seja qualquer for Qualquer que seja Você não tem retorno E a empresa, ela não dá Nenhum sinal Entendeu? Ela não dá nenhuma explicação Ela não fala se o jogo vai sair ou não A gente não tem... A gente tá 100% no escuro A única certeza que eu tenho é que o jogo não vai lançar esse mês Nego fica fazendo vídeo É só pra fazer É só pra fazer Ah, vai lançar dia 26 Vai lançar dia 28 Não vai lançar Nem dia 26 E nem dia 28 O que eles fizeram foi lançar Um modozinho lá Um servidor Que teoricamente é brasileiro Teoricamente Teoricamente é brasileiro Com ping lá De 33 Porque é um ping meio estranho Que as balas vai torta Igualzinho O servidor da Indonésia Então Eu não sei qual é que é desse ping aí Tem essa parada também E... Tanto é que o cara me matou lá Teve aquele bug lá Jogando no servidor teoricamente BR Que o cara me matou lá De maneira absurda Que na tela dele eu tava bugado Então Que ele disse que na tela dele eu tava bugado Então Eles já tão passando por problemas Lá no servidor da Indonésia Da Malásia No servidor deles lá Gringo E eu acredito que esse jogo Não lança esse ano Aqui no Brasil Eu acho que ele não lança esse ano O PUBG New States Ele já tá programado Pro... Ele já tá programado Pro... Pra outubro Final de setembro Início de outubro Então Eu vou dar um tempo Né? Das gravações aqui do canal Talvez eu volte pro PUBG Mobile A gravar PUBG Mobile Porque Não dá Não dá pra você ficar jogando um jogo Se esforçando num jogo Que não tem público Que não tem ninguém pra assistir Ninguém As visualizações Elas são zero É... Não tem... O canal não cresce também Tá ligado? Porque o jogo Ninguém joga É só a gente Aqui só fica entre a gente O jogo É impossível O jogo crescer dessa maneira Impossível Aí tem que fazer Maior maracutaia Pra baixar Tá ligado? Então Eu não vou mais Gastar meu tempo E a minha energia nisso Eu joguei até a Season 1 Vou jogar aqui até acabar Season E eu não gravo mais Não gravo e não jogo mais A minha conta vai ficar aí largada Agradeço a todos vocês Que entraram aqui no canal Pelo Salsagem Man Eu me diverti muito Nesse tempo Nesse tempo aí Que eu joguei Foi muito divertido jogar Só que a gente joga Com a esperança De que a gente vai ter Alguma notícia De que o jogo vai lançar E essa notícia E essa esperança Ela não vem Ela não vem Ela não se concretiza A única coisa que eles comentam É sobre a Nova Season Toda hora tem postagem lá Ah, a Nova Season vai chegar Vai chegar isso Vai chegar aquilo E nada E nada Sobre o servidor brasileiro E nada sobre lançar Realmente o jogo no Brasil Então eles não estão Planejando lançar Porque se eles estivessem Planejando lançar Eles teriam comentado Alguma coisa Vai lançar tal dia Eles teriam fazendo hype Igual eles estão fazendo hype Do Da Nova Season Eu não vou comprar Passa de batalha Eu não sou otário O suficiente De comprar Passa de batalha Da Nova Season E eu não vou jogar E eu não vou gravar Eu não vou ficar Dando audiência Para um jogo Que está cagando Cagando Se vai lançar ou não Entendeu E eu acho que eles já estão Com problemas suficientes Lá na Hidoneza Para se preocupar E lançar outro servidor Aqui Então é isso galera Esse aqui é o meu Adeus Ao Salsage Man Eu tenho outros vídeos Aqui gravados Padre Eu não sei nem se eu vou postar Talvez eu nem poste Ou talvez eu poste Eu não sei nem se eu vou postar Mas é provável que eu traga Talvez Outros jogos Eu não sei Eu vou pensar sobre o que eu vou fazer Eu não gosto de ficar sem gravar Eu me divirto gravando Mas Salsage Man Eu não gravo mais Então é isso aí Óbvio O jogo lançou Eu volto a gravar Não lançou Como não tem previsão de lançar É capaz de não vir nem esse ano Entendeu É capaz do jogo não lançar nem esse ano Entendeu Eu acredito que o jogo não vai lançar Tá ligado Eu estou fazendo esse vídeo aqui Porque eu acredito que o jogo Não vai lançar no Brasil Vocês podem falar o que vocês quiserem Ah ministro Vai É Eles já lançaram Forma de pagamento do Brasil Eles já lançaram Servidor Brasileiro Teoricamente brasileiro Teoricamente Por isso que eu estou fazendo esse vídeo Porque é estranho jogar lá É estranho Não parece que eu estou jogando Com ping de 33 Não parece É disso que eu estou falando Não parece Parece que eu estou jogando Normal Servidor da Indonésia Mas enfim Talvez eles tenham arrumado um jeito Lá de parear A galera da mesma região Mas aí é problema deles Então eu estou fazendo esse vídeo aqui Porque eu não acredito Que o jogo vai lançar esse ano Entendeu Eu não acredito Porque se eu acreditasse Eu estaria continuando Continuaria gravando normal E bola pra frente Então Por eles não falarem nada Por eles não se pronunciarem Eles estão vendo A comunidade brasileira é gigantesca Sabe Eles estão vendo Que a galera quer o jogo E não tem nenhuma notícia Nenhuma Nenhuma Não tem data Não tem nada É como se os caras ignora Os caras ignora Ó Método O principal É O que eles querem é dinheiro Dinheiro E o principal é isso Tá lá ó Método de pagamento brasileiro E tá ótimo E eu acho que pra eles Isso tá ótimo Só que pra mim não tá Então Esse aqui é o meu adeus Com muita dor no coração Que eu queria que o jogo desse certo Queria que o jogo lançasse Mas O PUBG New State vai lançar E o meu foco total É o New State Então Como o PUBG New State Já vai lançar mesmo Eu vou focar nele Vou deixar outros jogos de lado Forte abraço Todos vocês Muito obrigado a todos Aqueles que acompanharam o canal Pelo Pelo Salsagem Talvez Talvez Tenha mais alguns vídeos aí Talvez Mas eu não garanto não É isso aí galera Tô esperando o New State Porque a gente ficou muitos anos Sem nenhum jogo A gente tá muitos anos Sem nenhum lançamento Cara Não lança nada Desde o COD Mobile De Em 2019 Que a gente não tem Nenhum lançamento Nenhum lançamento Muito se deve a essa crise E a única coisa que acontece É jogo Que é promessa A única coisa que a gente tem É promessa Ah vai lançar tal jogo Vai lançar tal coisa E não lança nada E não lança nada É só promessa É só Cara É só vocês entrar nesses sites aí De De jogos Jogos Android Você vai ver que o vídeo dos caras Vê se algum daqueles jogos já lançou Algum Olha De 2020 pra cá Do início de 2020 pra cá Ah Vai lançar tal jogo Aí tá lá a gameplay do jogo Vê se esse jogo lançou Nenhum deles lançaram Nenhum deles lançaram Nenhum Entendeu É isso que eu tô falando É disso que eu tô falando A chance Desse jogo Simplesmente Não lançar no Brasil É muito alta É muito alta A chance Muito alta Tá ligado Então É uma energia Que eu não vou desperdiçar mais aqui Tá ligado Eu não vou desperdiçar Porque o jogo pode simplesmente Não vir E foda-se Tá ligado Isso acontece o tempo inteiro Ah vai lançar aqui no Brasil E não lança E já era Tá ligado Os caras param de falar sobre o jogo E acabou E fica lá Eles já tão com o público dele lá Na Indonésia Tão tendo um monte de problema Então Eu acho que não é o foco deles Lançar aqui no Brasil Nem tão cedo Porque eles tem que resolver O problema deles lá O que eles fizeram foi Pô Servidor Modo de pagamento Quem tá jogando lá E quiser comprar Compra E já era E é isso Tanto é que não tem nem partida No mapa principal E não dá Pra mim Pra mim ficar preso Num jogo Que ninguém conhece Que as pessoas não conseguem Chegar no jogo Então é isso aí galera Obrigado que acompanhou até aqui Isso aqui é mais um vídeo De desabafo De quem tá De quem tá triste De quem tá triste Pela situação do jogo Eu volto Quando o jogo lançar Ano que vem Daqui a dois anos Daqui a cinco meses Não importa O jogo lançou Eu volto a gravar Então é isso aí Talvez tenha vídeos novos Talvez não Mas Obrigado pelo apoio E valeu